Música Muito boa noite pra vocês, seu Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo! Eu sou o Mauro Galera, peço licença pra entrar aí na sua casa, no seu tablet, no seu celular, você que tá assistindo a gente naquela TV gigantesca da sua sala, seja muito bem-vindo, já sabe o que fazer, né meu amigo, né minha amiga? Pega esse link, manda pra todo mundo do seu zap, manda pra lista de transmissão, manda no grupo do trabalho, do prédio, do time, do bairro, todo mundo aqui ligado com a gente pra falar das quartas de final da LNF 2024. Chegou a hora, meus amigos, minhas amigas! Paulinho japonês, muito boa noite pra você, mais uma semana, seja bem-vindo! Muito boa noite, meu comandante, boa noite a todos que estão ligados com a gente, né? Amanhã começa mais uma fase sensacional da LNF 2024, você que acompanhou as oitavas, viu que pegou fogo, imagina nas quartas então, né, Mauro? Já vamos dar um passinho pra mostrar? A gente colocou o vestiário e o vestiário tá bonitinho já de confrontos, né? De confrontos, né? Jaraguá e a CBF, né? Jaraguá e... passou pelo Corinthians, a CBF que teve um confronto bastante difícil contra o Minas, um confronto bastante equilibrado, o Praia, né, que passou por muitas dificuldades, mas passou pelo Campo Mourão, depois de três empates, né? Empate em Campo Mourão, empate em Uberlândia no tempo normal e também na prorrogação, se classificou pela melhor campanha. E aqui, nosso grande Santo André, né, que fez duas grandes partidas contra o Atlântico de Erechim e eliminou o atual campeão lá em Erechim. E chega grandão, agora chega com moral, você ganhar do atual campeão na casa dos caras, chega grandão. Dá um crédito, né? Por favor, e aí lembrando, né, quem está de casa, deixa eu abaixar e pegar aqui, ó, porque a gente prometeu neste jogo que se a gente tivesse 10 mil likes, a gente ia sortear uma camisa do Santo André, que é esta belezura aqui, azulzona do Ramalhão, e hoje, daqui a pouquinho, a gente vai falar quem é o vencedor ou quem é a vencedora. Será que essa camisa vai parar na sua casa? Será? Ó, já falei, essa daqui combina, hein? Só pra... É assim, né, na semana passada a gente falou sobre isso, sobre os 10 mil likes, né, o Mauro, mas a gente deixou de falar aqui do Luiz Carlos, né, Luiz Carlos Júnior, e ele que puxou esse bonde, né? Ele que puxou esse bonde, o André estava com a gente na transmissão, nosso diretor, e ele que puxou o bonde, ó, se a gente tiver 10 mil likes na transmissão, a gente vai ter um sorteio, o André topou, né, e a gente acabou não falando dele, então a gente foi junto, mas quem puxou o bonde aí pra gente conseguir essa meta, foi o Luiz Carlos Júnior, nosso narrador aqui. Deixar um abração pro LC, eu tava lá no chat, eu tava me divertindo com a transmissão de vocês, tava sensacional, então LC, parabéns, grande trabalho, e vamos fazer mais, eu quero sortear mais camisa aqui, hein? Por favor, você sabe, né, as regras pra ganhar camisa estão lá no nosso Instagram, e hoje a gente vai falar do vencedor da camisa do Santo André, e a gente vai colocar, isso aqui tá na farra, tá? Toda semana é festa de camisa, vamos sortear a camisa azul do São Lourenço. Muito bonita a camisa do São Lourenço, hein? Essa, eu gosto, hein? A gente já sabe que também está nas quartas de final, equipe que é seu segundo ano de Liga Nacional, ano passado com mais dificuldades, esse ano se classificou bem, e está entre as oito melhores equipes da LNF. Muito bem, esta camisa do São Lourenço pode ser sua, vai lá no Instagram da LNF, concorra, essa daqui, deixa eu ver que tamanho que é, essa é a M, hein? Ah, é, ó. A M serve, hein? Vou te falar, ó, São Lourenço, prefiro a P, mas qualquer coisa eu fico com a M, vocês mandam outra lá pro pessoal de casa, olha que belezura. Vai lá no Instagram, semana que vem a gente conta quem levou esta camisa. Farra de camisas, Paulinho, é assim que eu gosto, tá? É, o São Lourenço, inclusive, no jogo contra o Magno, se eu não me engano, jogou de rosa, né? Pela, pela, pelo outubro rosa, né? Em prevenção ao câncer de mama, muito legal. Ficou legal essa camisa também. Vamos fazer aquela análise que a gente prometeu das quartas de final. Alô, torcedores! Calma, hein? Calma, fazer uma análise aqui dos confrontos. Vamos com calma com a M. Manhã começa, hein? É isso. Paulinho, qual que é a minha ideia aqui, o que eu proponho pra você? A gente vai relembrar os confrontos de cada time, pra gente ver como chega cada um dos oito times nas quartas de final. Então, assim, só lembrando, nós temos de um lado, do lado esquerdo da chave, o Jack e o Moarama. O Jack vai decidir em casa, no segundo jogo. O Praia e o Santo André, o Praia decide em casa o segundo jogo. Do lado direito, São Lourenço e Pato. Aqui o segundo jogo é em Pato Branco. E a CBF e Jaraguá, e o segundo jogo também em Jaraguá do Sul. Isso, exatamente. É isso. Vamos lá, começar com o Praia e Santo André, meu diretor, é isso? Aproveitar, né, a ordem dos jogos, que já é amanhã. Já é amanhã, exatamente. Já abre as nossas quartas de final. Então, amanhã, oito da noite, você tem o primeiro jogo. E a volta é na outra sexta-feira, às sete. A diferença aí de uma horinha de um jogo para o outro. Então, Paulinho, relembrando, ô meu diretor, se você puder colocar aquela tela dos placares pra lembrar o pessoal de casa e ajudar o seu apresentador, também fica bom, né? Exatamente. Pra eu não falar besteira. Você sabe que eu fiz isso no Instagram e eu fui fazer um vídeo e eu errei. Eu falei que... Eu errei esse aqui, ó. Eu falei que o Minas e a CBF tinham sido empate na prorrogação, porque é muito empate. Muito jogo, exato. Então, aqui, ó. Pra eu não confundir nada. Então, vamos começar falando do Praia e Santo André. A gente vai mais ou menos na ordem dos confrontos. Relembrando pra você de casa, o Praia empatou o primeiro jogo lá em Campo Morão, 2x2. Isso. Empatou o segundo jogo em Uberlândia, 4x4. Empatou a prorrogação em 0x0. Três empates, Paulinho. E passou na melhor campanha, né? O Praia, né? Ô, Mauro, o Praia, se a gente pegar a temporada do Praia, tem sido muito boa, né? O Praia já chegou na final da Supercopa. Chegou na final da Supercopa Gramado também, né? É uma temporada muito boa, né? Do time do Alemão. Uma equipe que contratou demais. A gente já falou sobre isso aí. Assim, passou com muitas dificuldades pelo Campo Morão. Eu já esperava que seria um jogo bastante difícil, porque a equipe do Campo Morão também, em relação ao ano passado, melhorou. Tem jogadores com bastante experiência, né? Tom, Tales, o Selva, o Juninho, que é muito bom jogador. Mas é aquilo, né? Em cima dessas dificuldades, né? De passar tão justo como o Praia passou, você acaba ficando cascudo, né? Então, o Praia, assim, apesar das dificuldades, eu acho que vem forte também. Uma equipe que vem confiante, como eu falei, né? Durante a temporada, vem chegando em finais importantes aí. E é uma equipe pra gente ter, né? Olho ligado neles, porque é uma equipe que tem um jogo de pivô muito forte. Tem cara que abastece o pivô, como o caso do Cabreúva. Tem um bom um contra um com o Torres, né? Com o Claudinho. Uma equipe muito bem dirigida pelo Alemão, né? Então, uma equipe que tem chance de passar, obviamente, né? E o Santo André, né? Você já me olhou com essa cara aí, né? Não, 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 não. Ah, é assim. E o Santo André também, obviamente, tem só chance de passar. Por quê? Porque o Santo André é aquilo que a gente falou, né? Uma equipe que não era favorita no confronto, porque estava pegando o atual campeão. E a gente pôde comprovar, né? Tanto aqui em Santo André, como lá em Erechim. Fez duas grandes partidas, né? Aqui acabou se livrando, né? Relembrando o confronto do Santo André Atlântico. Você que dormiu, perdeu dois jogaços. O primeiro aqui em Santo André, empate. 4x4. E o segundo jogo em Erechim. Vitória do Santo André, 6x3. É, e assim, as duas equipes têm chance de passar. Eu acho que pra mim vai ser um confronto equilibrado. E o Santo André é aquilo que a gente falou aqui. Vem muito forte, vem confiante, né? Fez duas partidas monstruosas. E lá em Erechim, é aquilo, né? Fez aquela estratégia de marcar um pouquinho mais atrás. Conseguiu ficar na frente do marcador. Isso ajudou bastante, né? Porque não teve que se abrir. Manteve a sua estratégia desde o começo, porque tinha a estratégia de se defender um pouquinho mais. E com o marcador a seu favor, manteve a estratégia. E aproveitou também o nervosismo da equipe do Atlântico. Que, na minha opinião, no jogo de Erechim, ficou um pouco nervoso, né? E o Santo André soube aproveitar muito bem essa situação. Paulo, hoje eu vou fazer o advogado do diabo. Talvez a nossa amizade fique estremecida. Só vou te colocar em fogueira hoje. Já tô avisando antes, né? Pra gente não ficar chateado na hora. Vamos lá. Tô vendo como o torcedor do futsal. Certo. Pensando em momento, hoje, o momento do Santo André é o momento mais favorável do que o momento do Praia. Pensando no que aconteceu nas oitavas. O Praia vem de três empates. A gente esperava que o Praia rendesse um pouquinho mais pelo que ele fez na primeira fase. Sim. E aí não rendeu. E o Santo André é o contrário. A gente falou aqui. A gente esperava que o Atlântico chegasse nas quartas. E o esperava por uma mera questão de primeira fase. A campanha do Atlântico, que o Atlântico fez em todos os seus jogos em casa, dava uma projeção favorável ao Atlântico, ainda mais com um empate fora. Aí o Santo André vai lá e ganha do atual campeão na casa deles. Não chega grandão o Santo André, tipo, empolga. É aquele tipo de resultado que dentro do vestiário, um olhar pro outro e fala, cara... Olha o que nós fizemos, né? Olha o que a gente conquistou aqui. Pô, se a gente ganhou do atual campeão na casa deles, a gente ganha de qualquer um. Não, perfeito. Eu acho que o Santo André vem muito fortalecido pro jogo, em cima do que aconteceu, né? Fez duas grandes partidas. Vem com moral, né? Vem com moral de ter tirado o atual campeão na Erechim. Mas também o Praia, assim... O Praia, ele vem com alerta, né? Fala assim, olha o que o Santo André fez. Exato. Então, acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. Mas, pelo lado do Praia, aquilo que eu falei, você passar com tanta dificuldade, você acaba ficando cascudo também, Mauro. Então, tem a parte da confiança do Santo André, que fez duas grandes partidas. Tem a parte do alerta do Praia, né? Que passou por muitas dificuldades, mas a dificuldade te coloca sempre mais cascudo pras partidas. Eu acho que vai ser um jogo bastante equilibrado aí. Daqui a pouco a gente vai falar de favoritismo, hein? Daqui a pouco a gente fala, que aí a gente já pega o corte todos juntos. Todos os jogos a gente vai falar de favoritismo, então, ó, não vamos muretar hoje, hein? Não sei, não posso falar. Próximo confronto, meu diretor. Vamos lá. Vamos falar de Jaraguá e a CBF. Cara, este daqui, pra mim, é o mais difícil de todos. Não dá pra colocar uma vírgula pra um lado ou pro outro, Paulinho. A grandeza do confronto é sensacional, né? Nove títulos aí e aquilo, né? Eu acho que aí é o 50-50, Mauro. Porque o Jaraguá passou pelo Corinthians, né? Passou, passou muito bem. O Corinthians, que a gente sabe que não fez uma liga nacional muito boa. Mas o Jaraguá colocou o seu favoritismo ali, né? Apesar que eu achava que ia ser um jogo mais equilibrado. E o Jaraguá, principalmente em Jaraguá, matou o jogo ali em 10, 12 minutos. Chega muito forte. Uma equipe também que investiu bastante pra esse ano. Uma equipe que tem... Que precisa voltar a vencer, né? Aliás, as duas equipes, o Jaraguá não vence desde 2010, a CBF não vence desde 2015. E o Jaraguá fez umas quartas de final, umas oitavas de final muito boa. E dentro de Jaraguá, a gente viu que o ginásio vai ficar lotado, né? Quase 10 mil pessoas. Pelo lado da CBF, né? Um confronto bastante difícil também, né? Acabou passando pelo Minas, que a gente também falou sobre o Minas durante a competição. Uma equipe que mesclou bastante, com talentos jovens, com gente experiente. E a CBF teve bastante dificuldades também, né? Tanto que empatou os dois jogos e acabou vencendo na prorrogação dentro de casa. E aquele detalhe que a gente, que você também vem falando muito sobre isso, né? Vai jogar a final da Liga Nacional em Carlos Barbausa, né? Exato. Então tem esse detalhezinho a mais. Mas, assim, confronto totalmente aberto. E aí, de novo, trazendo o momento de cada clube, né? O Jaraguá venceu a segunda partida com folga. Isso. Venceu com o apoio da sua torcida, mais de 7 mil pessoas, recorde de público. É uma torcida apaixonada, é uma torcida que abraça o time. Tem isso a seu favor, decide de novo em casa. Já a CBF tem aquele gostinho. Gente, a gente nem precisa chegar na final. É, e vamos colocar também que o ginásio de Carlos Barbausa também vai estar cheio. Vai ser. Porque a torcida vive o futsal ali e sabe da importância do primeiro jogo, né? Então, assim, vai ser dois jogaços, né? O Carlos Barbausa vai estar lotado. Na Arena Jaraguá também vai estar lotada. O Jaraguá querendo novamente chegar na semifinal, né? Lembrando que em 2022 o Jaraguá acabou chegando na semifinal e perdeu para o Corinthians. O Carlos Barbausa já não chega há um tempinho, né? Ano passado acabou caindo, se eu não me engano, para o Jack. Então, assim, duas equipes que são vencedoras, mas há um tempinho sem chegar nas finais. Então, acho que vão jogar a vida aí nesse duelo. E relembrando um pouquinho, o final da primeira fase, porém, as duas equipes deram uma subida no final. Parece que o time foi encaixando ao longo da competição, chegaram melhores para os playoffs, né? É, o Jaraguá foi mais regular, né, Mauro? O Jaraguá foi mais regular do que a equipe de Carlos Barbausa. Esteve brigando lá em cima o tempo inteiro. O Carlos Barbausa teve um trecho da liga que ficou um tempo sem ganhar. E no final deu mais uma engrenada, né, e colocou a equipe ali entre as oito primeiras, tanto que decidiu o jogo contra o Minas em casa. Mas o Jaraguá, na primeira fase, foi uma equipe mais regular do Ricardo Barbausa. Daqui a pouco a gente vai falar... Vou pedir para o Paulinho favorito desse jogo, o Paulinho vai me dar um soco. Mas daqui a pouco, calma. Vamos para o jogo de... Lembrando, só lembrando, primeiro jogo sábado, feriado, sábado, seis e meia. E a volta é no outro sábado também, às seis e meia. Então, sábado, jogo do Jaraguá e a CBF, a CBF Jaraguá. Vamos lá, primeiro jogo em Carlos Barbausa, segundo jogo em Jaraguá. Só para vocês não se confundirem. Seguindo, próximo confronto. Vamos falar do primeiro colocado, Joinville, a melhor campanha da primeira fase. Vai visitar... O nono, né? O nono, que é o Moarama. E é no domingo, 1h15 da tarde, este jogo. Um jogo interessante, hein? Interessante. E o Jeque... É assim, Mauro, o Jeque, com a saída do Magnus daquela maneira e com a desclassificação do Atlântico, na minha opinião, a responsabilidade do Jeque sobe um pouquinho. Com certeza. Claro que tem a CBF, que é um ótimo investimento. Jaraguá também, né? O Praia, que investiu bastante. Mas, para mim, com a saída de Atlântico e Magnus, a responsabilidade do Jeque cresce. É uma equipe que encontrou dificuldades tremendas contra o Marreco, que fez uma grande eliminatória. Foi 1x0 o jogo na volta, né? Nesse jogo aí que acabou... O Éder Lima acabou comemorando o gol, mas, se eu não me engano, acabou sendo dado contra, né? Isso. E, assim, teve muitas dificuldades, né? O Marreco fez uma grande eliminatória, empatou dentro de casa e colocou as coisas bastante difíceis em Joinville. O Joinville sempre tem um pouco mais de dificuldades, né? Para passar nesses confrontos aí. Eu me lembro de um confronto que teve em Campo Mourão, que o Jeque era favorito, também teve muitas dificuldades. Mas vai passando, vai passando, vai passando, vai jogar no Karl Hansen, que é uma atmosfera sensacional. O jogo de volta, né? Então, acho que a responsabilidade do Jeque é bastante grande. Contra um Moarama, que é muito bem treinado pelo Peri. É a melhor defesa do campeonato. É uma equipe que tem um retorno de marcação muito bom. Uma equipe que dificilmente deixa um bate livre para o adversário. Está sempre metendo o pé. E também vem confiante. Aquilo que você falou. A única equipe nas oitavas de final que venceu as duas partidas. Bateu um São José em São José, que é uma equipe extremamente difícil de ser batida lá em São José. Então, vai ser um confronto bastante interessante para a gente aí entre o Jeque e o Marama. Vamos lá, Paulinho. De novo, momentos. Momentos. Eu vou bater muito nessa tecla hoje, porque o Jeque se classifica em primeiro, na primeira fase. Ultrapassa o Magnus ali naquela última, penúltima rodada. Na reta final, vence o Magnus. Ultrapassa o Magnus. Pega o último classificado, que foi o Marreco. A Reco. E o normal, o que as pessoas esperavam, sem desmerecimento nenhum do time do Marreco, é que o primeiro contra o último colocado ia passar com mais facilidade. E isso não aconteceu. Você teve um empate no primeiro jogo, e no segundo jogo, jogando em casa, um jogo dificílimo, o placar super apertado. É, isso a gente, na teoria, né, Mauro? Porque se a gente pegar todos os jogos das oitavas de final, ninguém passou o carro, né? Ninguém passou o carro. Todo mundo passou, mas passou com dificuldades, né? Então, assim, o Jeque... Eu acho que o Jeque está num bom momento também. Apesar de ter passado dificuldades nessa eliminatória, a gente sabe que o Jeque hoje é uma vitrine. Todo mundo quer jogar contra o Jeque, todo mundo quer jogar contra o Magnus, todo mundo quer jogar contra o Atlântico, que são equipes que têm um grande investimento, e o Jeque é um dos times que mais investiram nessa temporada. Então, assim, acaba sendo uma vitrine. Então, o Jeque tem que colocar na cabeça que todo mundo vai querer jogar bem contra o Jeque. Todo mundo dá aquele um pouquinho a mais quando pega um time desse calibre, né, Mauro? Exatamente. E a gente comprovou isso aí. Não que o Marreco tenha jogado porque, ah, eu quero jogar contra o Jeque. Não, jogou porque queria se classificar, mas o Jeque é sempre um atrativo a mais. E o Moarama, né, jogando com a cabeça muito boa. O Peri é um cara muito experiente, né? Tem uma equipe jovem na mão. Toda vez que eu converso com o Peri, ele fala assim, ah, minha equipe tem... Não sei quantos jogadores que vão jogar pela primeira vez umas quartas de final, vão jogar pela primeira vez no ginásio do Parque São Jorge. Então, o Peri tem muito isso detalhado na cabeça. E aquilo que eu falei, né? É uma equipe muito bem treinada, que tem a melhor defesa do campeonato e que vem com esse handicap de ser a única equipe que venceu os dois jogos, né? Então, mentalmente, eu acho que a equipe do Moarama vem forte pro jogo também. Chega com moral, chega com moral pra esse confronto. Daqui a pouquinho a gente fala dos favoritos, tá? Eu vou surpreender aqui, tá? Eu vou surpreender aqui. Antes da gente passar pro próximo jogo, Paulinho, eu queria lembrar um detalhe que é muito mais a sua área do que a minha, mas um detalhe tático do time do Jack, que eu acho que é o grande diferencial da equipe em comparação com todas as outras. Os goleiros do Jack jogam muito bem com o pé, então eles têm praticamente com muitas aspas, tá? Por exemplo, quando tá o Matheus jogando, é quase um goleiro linha. Ele tem qualidade pra fazer jogadas como um goleiro linha, sendo que é o goleiro tradicional. Não, esse detalhe que você falou é importante porque eu acho que ninguém tem os dois goleiros que o Jack tem, né? Tanto o Pato quanto o Matheus, né? E hoje, com o Eric Pereira lá, a equipe do Jack, ela ganha um pouquinho mais de profundidade em relação a jogo, né? Porque o Cassiano tinha todo o esquema dele, que jogava menos com o pivô cravado, jogava mais no sistema de todo mundo se movimentando. E hoje o Eric, além de ter o goleiro, que é uma característica que ele manteve do Cassiano, tá jogando mais com os pivôs. E contratou o Dieguinho, né? Apesar do Dieguinho, vai ficar de fora, porque foi expulso lá contra o Marreco. Mas tem uma equipe que tem um pouquinho mais de profundidade. Então, o Jack aumentou, na minha opinião, um pouquinho o seu leque de jogadas, com a utilização mais dos pivôs. E os goleiros é aquilo, né? O Peri, com certeza, vai estar treinando isso. Não só na saída de pressão da equipe do Jack, né? Porque quando o Jack permite a utilização dos goleiros, eles vão aparecer. E também nas bolas paradas, né? Jogada de escanteio, jogada de falta, sempre tem uma opção a mais, tanto com o Pato quanto com o Matheus. E o Peri, com certeza, vai estar ligado nisso. E a gente vai fazer toda essa análise na próxima semana, depois dos primeiros jogos. Pode ter certeza disso. Vamos lá, próximo confronto na tela. Pato e São Lourenço. Primeiro jogo lá em São Lourenço, no dia 3, domingo, às 11 da manhã. Segundo jogo, lá em Pato Branco, no dia 10, também domingo. Aí, no final da tarde, às 6h30. É, e aí, né, Mauro? Aí são situações diferentes, né? Porque o São Lourenço, claro que vem feliz, vem empolgado na possibilidade de, na sua segunda Liga Nacional, de repente, estar entre os quatro melhores. Mas teve aquela situação, né? De jogo um, jogo a menos, né? Teve toda aquela expectativa do Magnus. Mas, assim, você estar nas quartas de final é motivo de empolgação, motivo de confiança, né? É claro que a gente sempre fala aqui, na primeira fase, o São Lourenço acabou vencendo o Pato. Só que era uma equipe diferente, né? Tinha outros jogadores, tinha o Churrasco, tinha o Biel, o Serginho era o treinador. Agora, pra esse jogo aí, por exemplo, o Catata, que era um jogador que tava vindo na fase final ali, e um jogador importante, acabou saindo. O Juninho, né? O Madruga, que assumiu há pouco tempo, né? Não sei se ele teve tanto tempo pra trabalhar, pra tentar colocar o seu estilo de jogo. Mas, né, o São Lourenço vem com o crédito de estar entre os oito melhores da competição. E o Pato, o Pato vem também forte, né? Porque bateu nada mais, nada menos que o Cascavel. É isso, o seu rival. Seu rival, né? Com muita polêmica, muitos fogos de artifício lá. O Cascavel, né? Na noite ali, que foi dormir em Pato Branco, teve todo esse problema da torcida. Mas, enfim, essa rivalidade que aflorou. Mas, assim, se a gente for pegar o jogo, o primeiro jogo foi de muito contato. O segundo jogo foi tranquilo. Os jogadores ajudaram a partida, né? E aí foi um jogo bastante equilibrado, onde a equipe do David Hedson utilizou também bastante o goleiro, né? Em cima do que a gente falou do Jack. O Léo Souza, que é o goleiro que joga mais com o pé, foi utilizado bastante pra tirar essa pressão da equipe do Pato, jogando em Pato Branco. E aí, assim, nos detalhes, né? Nos detalhes, acabou o Pato vencendo o jogo. Num chute que o Johnny deu lá no segundo pau. E o Tom, que é um jogador que tá iluminado. A gente até fez uma comparação do Tom com o Charuto, né? O jogador que tá fazendo muitos gols. Acabou abrindo o marcador. E aí também teve a expulsão do Cascavel, que acabou prejudicando o Cascavel em um certo momento do jogo ali. E aí com o goleiro linha, né? Eu até conversei com o David Hedson depois. O Cascavel não conseguiu elaborar um ataque com qualidade no goleiro linha. E a gente viu que esse passe do Carlão não foi um passe de tanta qualidade. Acabou sobrando pro Mariano ali. E a falta de seis segundos, a equipe do Pato matou o jogo. Vem forte também o Pato, né? Pra tentar estar entre os quatro. E de repente, né? Conseguir seu tricampeonato. E de novo, momento. O São Lourenço não tem nada a ver com o que aconteceu com o time do Magnus, que foi eliminado. O São Lourenço tem que aproveitar essa chance que teve. Exato. E vai colocar todas as suas fichas nesse jogo de quartos de final. E o Pato, de novo, vem grandão. Pô, eliminei o meu rival. O cara direto. O cara do meu estado. O cara que, pra mim, a torcida, às vezes, é mais importante ganhar desse cara do que ganhar de um postulante ao título, né, Paulinho? Ah, não. Essa rivalidade acaba te dando muita força, né? Igual a gente vai falar aqui, quando jogam o Corinthians e o Palmeiras, né? Então, é mais ou menos isso aí. O Pato vem bastante forte depois de um enfrentamento bastante equilibrado. E o São Lourenço é aquilo, né? Vamos embora. Vamos embora. Aconteceu. Exatamente. Não é problema meu. Já que deixaram eu jogar aqui, eu vou jogar, vou fazer o meu melhor e vou pra cima. De jeito nenhum acredito que o São Lourenço vai ser Ah, não. Estamos aqui. Vamos ver o que vai dar. Não. Vai entrar concentrado nas suas possibilidades. Vai passar muito pelo jogo de São Lourenço, na minha opinião, né? Cidades próximas. Mas o São Lourenço tá na briga. Tá na briga. Vamos fazer aquilo lá, meu diretor? Vamos separar aqueles? Coloca os quatro aqui, ó. Chegou a hora, Paulinho. Acende a vela. Acende a vela aí. Vamos lá. Te ilumine. Alô, torcida. Não é pessoal, tá? É uma análise aqui. A gente vai... Pra facilitar, vamos colocar uma porcentagenzinha de leve. De leve, assim. Só tipo, ah, pode ser 50-50, 60-40. Vou ficar até mais pertinho aqui, ó. Ó. Atenção. Vou começar pelo lado de lá. Depois eu vou vir pro lado de cá. Você que não está inscrito no nosso canal do YouTube, faça isso agora. Manda pra todo mundo. Não dá pra perder. Olha o nível do campeonato que a gente tá tendo aqui. É o melhor futsal do mundo. Todos os jogos de graça. Comentaristas excepcionais. Narradores eu não vou nem falar, tá? Transmissão de primeiríssima qualidade. Tudo de graça pra você lá no nosso canal do YouTube. Então, se inscreva. Tá aqui, ó. Cadê o botão do... Aqui, ó. Aqui, ó. Inscreva-se. Vai, inscreva-se. Inscreva-se aqui. Pronto. Dito isso, Paulinho. Meu editor, se prepara. Vamos preparar esse corte. Vamos falar de favoritismo. Vamos falar de favoritismo. Não vou falar que ninguém é óbvio, tá? Talvez eu fale. Vamos ver. Se precisar, algum time me manda aqui. Eu falo pra dar aquela motivada a esta. Joinville ou Moarama? Paulinho. 60-40, Jack. Eu vou te surpreender. O Jack é favorito. Mas eu acho que o Moarama vai aprontar. Eu acho que o time do Perifuentes vai aprontar. Pode guardar. Me cobrem, hein? Pode me cobrar. Mas eu acho que vai aprontar aqui. Praia Clube e Santo André. Não, ali em cima do momento das duas equipes, eu vou no 50-50. Eu vou de 60-40 pro Santo André. Eu acho que chega mais cascudo. Mas se precisar, Douglas, fala que é praia pro pessoal aí. Pro pessoal ficar com raiva de mim e mandar ver no vestiário. Então fala que eu contei que é praia. Mas eu acho que o Santo André é favorito aqui. Pato e São Lourenço. Aí 60-40 pro Pato também. Eu sou menos conservador. Eu acho que o Pato chega muito mais fácil do que o São Lourenço. Eu acho que aqui é um 75-25. Olha o pessoal de São Lourenço vindo me cobrar. Calma, gente. Vamos lá na boa. Esse aqui eu quero ver, por exemplo. Jaraguá e Aceres. Aí é muretagem, né? 50-50. Impossível. Impossível. Do mesmo jeito que a gente falou de alguns jogos ali das oitavas, né? Como, por exemplo, Cascavel e Pato. Esse jogo aí pra mim também é 50-50, né? Dois grandes jogos. Pode cair pra qualquer um dos dois lados. Eu sou uma pessoa que mantém as suas convicções. Eu acho que a CBF é um pouquinho, mas é um pouquinho favorita pelo fato de que vai decidir em casa. E eu quero ficar amigo da torcida da CBF pra me receber. Jaraguá decidir em casa aí, né? Não, mas em casa o campeonato. Ah, tá. Pra final. Eu acho que esse ingrediente de disputar a final em casa pode ser o combustível extra aí pra equipe de Carlos Barbosa. Com certeza vai ser. Então eu acho que tem um 51-49 pra CBF. Só pra ser cobrado. Não, eu acho que assim, né? Em cima do que a gente viu nas oitavas de final, né? Só o São Lourenço que acabou jogando menos ali. Todas as outras equipes, o Mauro, tem chance de passar, cara. Totalmente. A gente viu ali o Moarama fazendo dois grandes jogos, né? Bem com aquilo que a gente falou de a única equipe vencer as duas partidas. Mas vai pegar o Jack, que é um elenco pra mim. É o melhor elenco da Liga Nacional. Mesmo que tenha perdido o Fernando, né? Que é um jogador de muito destaque. Mas segue sendo um elenco sensacional. O Praia, que você achou que não jogou tão bem. Mas é uma equipe... A gente pegar a temporada do Praia, tá fazendo uma temporada muito boa, né? Sensacional. Foi sensacional na primeira vez. E o Santo André é bem fortalecido pelo que fez. E tirando o Atlântico lá. E a CBF e Jaraguá, um jogo gigante, né? Que pode cair pros dois lados. E o Pato, né? Que vem também com esse handicap aí de ter passado pelo seu arquirrival lá. E vai pegar uma equipe que vai tentar fazer história. Já tá fazendo história, o São Lourenço é o segundo ano, né? Já está entre os oito. E vai tentar estar numa semifinal. Com certeza vai ser um jogo difícil também. Não dá pra perder nenhum desses confrontos. Então já bloqueia a sua agenda. Sexta noite, sábado a noitinha ali, final da tarde. Domingo é aquele esquema do almoço. Já se prepara. Começa às onze da manhã, já emenda no jogo da uma. E depois almoça, pede um delivery. Organiza tudo. Não dá pra perder. Tamo combinado, né? Temos diretor a semifinal do talento. Saiu este... Ainda não saiu o confronto, Paulinho. A gente tá gravando o programa um pouquinho mais cedo hoje. Ainda não saiu o confronto. Mas são esses quatro times que chegaram na semifinal do talento. E aqui, desculpa, tá? Não dá, não dá. Não importa o confronto. Não tem vida fácil pra ninguém, né, Paulinho? Não tem vida fácil, né? Quatro grandes equipes, né? Dois gaúchos, o Paulista e o Mineiro. A CBF acabou eliminando o Jaraguá. Um grande jogo. Esse jogo aí, ó. O Atlântico passou ontem pelo Santo André. Ganhou aqui, né? Em Santo André. Perdeu ontem lá no tempo normal pro 3x2. E nos pênaltis, 9x8 pra equipe do Atlântico de Erechim. Então imagina o jogaço que foi. O Corinthians, né? Que é uma equipe que tem a base sempre muito forte. Inclusive o Maicon, né? Que é um destaque da equipe do Corinthians no principal. Desceu pra jogar no adulto. O Corinthians acabou vencendo o Marreco que tinha eliminado o Magnus, né? Então, grandes confrontos. O Minas acabou eliminando o Jaraguá, né? Acho que ganhou em Jaraguá e acabou empatando em BH. Então assim, né? Vamos ver o sorteio, mas o que cair aí, o bicho vai pegar. E é isso. Ó, acabou de sair a definição das semifinais da Talentos da LNF. Vou pedir pro meu diretor colocar aqui na tela. Por favor, meu diretor. Pode botar. O Corinthians vai enfrentar o Minas. E o Atlântico de Erechim vai enfrentar Carlos Barbosa. Lembrando que Corinthians e Atlântico vão decidir os segundos jogos em casa. Então, primeiro jogo. Minas contra Corinthians, lá em Minas. Carlos Barbosa contra Atlântico, lá em Carlos Barbosa. E o jogo da volta. Aí sim, Corinthians e Minas no Parque São Jorge. E Atlântico e Carlos Barbosa em Erechim. É o Talentos da LNF. Não dá pra perder essa semifinal, hein, gente? Vamos lá. Vamos descobrir quem vai levar pra casa a camisa do Santo André. Lembrando, este sorteio aqui, a gente chamou na transmissão do segundo jogo, Atlântico e Santo André. Um abraço pro LC, foi sensacional. E eu já falei aqui, eu me diverti muito no chat deste jogo. Eu tava lá junto com os torcedores e foi muito engraçado. A galera alugou um triplex na cabeça da torcida do Atlântico. Teve gente do Jack que entrou no chat. A torcida do Santo André realmente foi muito divertida. E aí, o merecimento vai ganhar esta camiseta linda azul. Atenção, meu diretor, bota na tela. Vamos lá. Tamara, Tamara Rócio Barth. Boa. Barth, Barth, Barth. Tamara, parabéns. Esta camiseta é sua. A gente vai entrar em contato aí na sua DM do Instagram. Então, não é golpe, tá? Não se preocupe, a gente não vai pedir pix. A gente vai pedir só os dados pra mandar pra você a camisa do Santo André. E aí, faz aquela, né, Tamara? Posta que você recebeu a camisa. Marca a gente. Marca o Paulinho. Marca eu. Marca a LNF. Marca o time do Santo André. Marca o Charopinho, meu parça. Marca todo mundo lá. Tá bom? Então, parabéns, Tamara. Parabéns. Vai levar pra casa esta belezura do Santo André. E aí, eu vou lembrar você aí de casa que está valendo esta semana, a partir de hoje. Aqui, ó. Vou mostrar pra essa. Agora, eu vou virar pra cá. Um, dois, três e pá! Ah, esta belezura aqui do São Lourenço, também azulona, pode estar na sua casa na semana que vem, tá bom? Então, vai lá no nosso Instagram, vai lá, segue todas as regrinhas pra levar essa camiseta do São Lourenço, semana que vem. Eu conto quem ganhou. Ih, Paulinho, já vou deixar a provocação aqui, hein? Qual é? Desses jogos das quartas, você está em qual transmissão? Me conta. Eu estarei amanhã, né? Estarei pela Cazé, do Santo André e Praia. E aí, pela LNF, eu estarei em Jaraguá e ACBF e Jeque e o Marama. Ó, perfeito. Três transmissões, então. São quatro jogos, o Paulinho está em três. E eu vou te falar, ele só está em três e não em quatro, porque são dois no domingo, aí fica apegado um na sequência do outro. Porque se fosse na segunda-feira, o Paulinho estaria, tá? Alô, presidentes? Já vamos fazer um sorteiozinho aqui, ó. Ô, Praia, manda uma camisa pra gente fazer o sorteio. Cadê a preta do Jeque pra gente fazer outro sorteio? A preta do Moarama pra gente fazer o sorteio? O Praia vai estar aqui do lado, né? Já pode... Já pode trazer, né? Já pode trazer. A gente pede pro motoboy buscar ali no hotel, né? Se precisar, eu vou, tá? Eu pego. Aí você manda uma AP pra mim e uma pro sorteio. Alô, diretoria do Praia? Alô, Del. É o Del, chamou. O Del, Del, eu e você aqui. Del, manda uma camisa do Praia pra gente sortear, por favor, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, o jogo é amanhã? Dá pra sortear na semana que vem. Del, espero que este recado chegue pra você, hein? O pessoal já deve estar por aqui já, né? Quero a camisa do Praia pra sortear no Ligados na LNF e pode mandar uma AP pra mim. Eu vou abrir, vou fazer. Ah, nossa, surpresa, presente, nem parece que eu pedi. Tamo junto, hein? Então, clubes, mandem. Alô, torcidas. Vamos encharcar o chat de curtida, de comentário. Vamos bombar essas transmissões, porque eu quero fazer isso aqui mais vezes. Eu quero brincar de dar camisa pra todo mundo, Paulinho. Ah, e é bom demais, né? E a Tamara que tá sempre com a gente aí, entre outros ganhadores e ganhadoras que estão sempre com a gente aí, parabéns. E se você quer ganhar, depois não fica mandando mensagem na DM, ah, eu queria ganhar, eu queria... Não, pra ganhar tem que participar, entrar lá no Instagram, cumprir as regras e acompanhar aqui com a gente o Ligados na LNF. Mas foi aqui, ó, na mosca. Aprendi com você, pô. Você tá maluco? O que é isso? Muito bem, meus amigos. É isso? É isso, meu diretor? Tamo no tempo justo? Pago? Perfeito? Já sabe, né? Vai começar amanhã. Quartas de final. Coloca todos os alarmes possíveis e imaginários na sua... Bota de novo a tela aqui, ó. Olha o tamanho desta competição, senhoras e senhores. Jequio Moarama, Praia Santo André, Pato São Lourenço, Jaraguia CBF, melhor liga de futsal do mundo, Paulinho japonês. Melhor liga de futsal do mundo, né? E você, a gente viu nas retavas de final que todos os jogos bombaram na LNF, né? Vamos chegar aí, acho que nós temos próximo aos 170 mil, alguma coisa assim, né? Então a gente pede pra que você siga acompanhando com a gente. E quem quiser dar uma cornetada na gente também pode cornetar. E quem quiser cobrar ao vivo a gente, estaremos em Carlos Barbosa, se Deus quiser, né? Estaremos em Carlos Barbosa. Aí você pode cobrar a gente pessoalmente. Com carinho, tá, gente? Vamos combinar que a gente gosta muito de receber carinho, a gente gosta muito de receber abraço. Falando nisso, lembrei. Olha, eu ia falar no começo do programa, eu esqueci, mas lembrei a tempo. Eu queria mandar um abraço hoje, se o meu diretor me permite, porque... E é em nosso nome, porque a pessoa te mandou um abraço. Opa, então... E eu falei, vou falar no programa isso. Vou mandar um abraço pro Marquinho, lá do... Trabalha no Instituto Lucimontoro, de reabilitação, trabalho muito legal que eles fazem lá. Ele é do time de manutenção, um apaixonado por futsal. Encontrou comigo e falou, cara, adoro o programa de vocês, adoro o Paulinho. Eu falei, a gente vai te mandar um abraço. Então o abraço do Marquinho para o Paulinho está dado. E do Paulinho para o Marquinho também está devolvido. Obrigado, Marquinho. Obrigado pra todo mundo que curte aí nosso programa. Gostamos de abraços, tá? Então quando encontrar com a gente, pode tirar foto, pode mandar abraço. Cobre a menos lá dos palpites errados nossos, tá bom, gente? Não leva pro coração, não. Faz parte, né? É isso, meu comandante. Muito obrigado por mais uma semana, mais um programa incrível do seu lado. Mauro, obrigado. Mais uma vez, uma satisfação imensa estar com você. A gente espera vocês amanhã pro primeiro jogo, né? Santo André e Praia, que o bicho vai pegar. E a gente conta com a sua audiência. Tamo junto. E estarei lá no chat cornetando. Vai, Paulinho, fala agora. Brincadeira. Tamo junto. E semana que vem, o nosso compromisso marcado, ligados na LNF. Contando tudo o que aconteceu nos jogos de ida das quartas de final. Fui, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto